Fala pessoal, tudo certo com vocês? Eu espero que sim, pra quem não me conhece, eu sou o Zé Filho, criador desse canal que foi feito pra tentar ajudar você aí na sua caminhada rumo à aprovação em concursos públicos e no vídeo de hoje, pessoal, especificamente, a gente vai falar sobre o concurso da Aleto, a Assembleia Legislativa aqui do Tocantins. Bom pessoal, e a respeito desse concurso eu tenho uma boa notícia pra vocês, é que recentemente a comissão organizadora do concurso durante uma reunião, ela divulgou uma ata e nessa ata, nesse documento, ela informa em quais municípios haverá a aplicação de provas do concurso da Aleto. Segundo o documento, pessoal, as provas serão aplicadas nas seguintes cidades. Palmas, a capital do Tocantins, inclusive, é aonde tá sediada a Aleto, Araguaína, Araguatins, Arrais, Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Paraíso do Tocantins e também Tocantinópolis, que inclusive é a cidade que eu moro atualmente. Bom gente, e até o momento que eu tô gravando esse vídeo, o edital desse concurso ainda não foi lançado, mas a gente já sabe que a banca examinadora desse concurso é a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, mas a previsão é que o edital seja lançado até o próximo dia 7 de outubro e as provas aplicadas no máximo até dezembro deste ano. Tá certo, gente? E antes de encerrar esse conteúdo, eu quero pedir três coisas pra vocês. A primeira coisa é que você dê o seu like nesse vídeo pra nos ajudar, se inscreva aqui no canal pra receber os próximos vídeos e que você clique, o terceiro pedido é que você clique e assista esse vídeo que tá aparecendo aqui, que nesse vídeo aí eu falo pra vocês quais matérias vocês precisarão estudar pra esse concurso da Aleto. Tá certo? Eu fico nessa e até a próxima! Tchau, tchau!